Olá pessoal, bom dia! Então gente, hoje eu vou fazer uma carne moída sem gordura, tá? Para quem não sabe fazer, tá aí a receitinha, tá bom? Bom, aqui eu tenho uma porção de carne moída, não importa a quantidade, a quantidade que você quiser, tá? Aí, aqui a panela tá no fogo, sem nada, né? Fazia. Aí você coloca a carne moída, então, aqui, né? E vai misturando, 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 tá? Até formar aquele suco e você, de vez em quando, vai lá dar uma misturada para ela não embolar, tá? Não ficar embolotada, tá bom? Apelotada, será? Então gente, olha só, continua misturando, tá? Olha, ela tá começando a mudar, né? A cor. Só que você continua misturando para ela não ficar embolada, né? Como já falei, né? Aí ela vai mudando a cor. Bota uma quantidade de carne suficiente para a panela, para o espaço, para poder ela ficar aquela carne soltinha, igual uma normal, assim, que a gente faz o refugado antes. Certo? Bom. Então, olha só, ela já mudou de cor totalmente, né? Mas aí, já junta aqui um soro, não é mesmo? Você continua misturando e vai até acabar todo esse suco, tá? E ela começar a dar aquela douradinha, tá bom? Ficar bem soltinha. Então gente, agora, ela tá no ponto de colocar o tempero. Olha só, você vê que ela tá bem soltinha, né? Acabou todo o líquido. Já tá começando a ficar douradinha. Bom, agora você coloca sal a gosto, né? Tô colocando, aqui tem mais ou menos uns 700 gramas de carne moída, tá? Aqui eu tô colocando meia cebola picada. Pode ser meia, uma, a seu gosto, né? E uma colher de sopa de alho. Aí eu vou dar uma misturada, tá? Então, aí deu uma misturada pra ela murchar um pouco, tá? A cebola e o alho. Agora eu tô colocando dois tomates e meio pimentão. O tomate tá com pele e tá com semente. E duas folhas de louro, tá? Aí se você quiser tirar a semente e a pele, você tira. O pimentão, se você não gostar, você não coloca. Aí eu vou colocar também um pouco de páprica. Pode ser picante, pode ser a doce, qualquer uma. Aí é seu gosto, tá? Vou ter aqui uma colher mais ou menos de sobremesa. Vou colocar também orégano, opcional. Também, mais ou menos, uma colher de sobremesa. Pimenta do reino ou dedo de moça. A gosto, tá? Bom, e vou misturar. Então, gente, eu misturei. Agora eu coloquei aqui polpa de tomate, tá? Que a minha tá congelada, não deu pra eu... É... É mais ou menos assim, umas três colheres de sopa. Mais ou menos. Mas aí você coloca, né? Se você quiser colocar, tá? Tem gente que não gosta de polpa de tomate. Opcional, né? Aí você coloca a seu gosto. E vou colocar mais ou menos uma colher de sopa de molho shoyu, tá? Uma, uma e meia mais ou menos, tá? De sopa. Aí mistura. Então, a polpa de tomate que eu coloquei, para mim, não foi suficiente, tá? Então eu coloquei aqui mais um pedaço. Então digamos que eu coloquei aí umas quatro a cinco colheres de sopa, né? Mas tem gente que não gosta, né? De comida muito vermelha. Aí você vai dosando aí, né? Como eu já falei. Aqui eu acho que não está tão vermelho não, tá? Bom, você fazendo isso, você então tem uma água aqui fervente, né? Você coloca aí um pouco de água. E deixa a carne cozinhar até reduzir aqui o molho, ficar um molhinho grossinho, tá? Então, gente, olha só, a carne já está cozida, tá? Você vê, fica um pouco de molho aí. Um pouco de molho ainda, né? Mas você viu que eu não coloquei a gordura e ela não perde muito para a outra. Então agora eu finalizo aqui, eu peguei a outra metade da cebola, que eu tinha colocado a metade, ficou a metade, né? E cortei assim em lâminas, bem fininhas, mais possível que puder, tá? Colocar opcional, se você quiser fazer isso no final, tá? E cheiro verde a gosto e algumas azeitonas também a gosto, tá? Aí se você quiser a cebola picadinha também, você procura picar bem pequenininho, tá? E... Porque nós aqui gostamos de finalizar assim com cebola também. A gente aqui gosta bastante de cebola. Aí você dá aquela misturada e apaga o fogo, tá? Só. Mas não é necessário a cebola, tá, pessoal? Não vai deixar de fazer a carne porque eu coloquei essa cebola aqui por cima. É só você não colocar também, se você não quiser, tá? Aí agora, bom, a carne já terminou, né? Cozimento. Aí o que você faz aqui? Ou você serve assim, tá? Ou se você quiser regar um pouquinho com azeite, você pode regar com azeite, tá? Aí tá pronta a carne, tá bem? Então espero que você goste aí da receita. E... Obrigada pelo carinho de todos. E até a próxima. Beijo para todos. Beijo para todos.